Passageiros, bom dia a todos. Essa é uma operação da Polícia Rodoviária Federal devido ao carnaval. Meu nome é Letícia, eu atuo há 17 anos só que nas rodovias do Paraná e infelizmente eu já atendi de tudo, envolvendo inclusive acidentes com ônibus. Qual é o objetivo aqui? A conscientização do uso do cinto de segurança nos ônibus. Porque é comum a gente deixar de lado o cinto, mas eu por experiência própria eu já vi o cinto salva vidas sim, principalmente em ônibus, tanto em ônibus como em veículos. Num infortúnio do ônibus sair de pista ou Deus o livre, o mal súbito do motorista, as pessoas são ejetadas para fora do veículo ou então quem não está usando o cinto ela vira um objeto e ela cai sobre as pessoas que estão ainda com vida dentro do veículo. Isso a maioria levando a óbito ou então a lesões irreversíveis. O objetivo é façam uma boa viagem com segurança, que vocês vão e retornem aos seus familiares bem. Que aproveitem o feriado e que Deus esteja com vocês hoje e sempre. Bom? Boa viagem a todos. Obrigada. Esse daqui é um bloquinho de multas. O dia que você estiver num outro veículo com o papai, com a mamãe, com a titia, com amigos, e ele tiver sem cinto ou falando no celular, você faz uma multinha. E a pessoa tem que pagar. Um brejo, um abraço, um sorvete, um juponate. Isso aqui é pra você. Tá bom? Obrigada. Tá?